Mano, tá vendo essas ideias mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente né mano, aquele amigo que é abusado É viado, você tá ligado que tem várias abusadas que mentem né mano Aí fazendo a mesclagem, você tá ligado o que é que dá né Boa ideia mano, tá os nomes que é bonito Não é tipo que mente abusada? Não né, não Abusada, mente Abusada Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai pingando Ela vai bater Ela vai pingando Ela vai sentando Abusada, mente Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Ela joga na cara